Eu vou pôr uns segundos e esqueci de usar a minha skill Um Kepri? Cadê o Tanatos? Não está no mapa o Tanatos. Está no mid. Ele saiu do mid e está vindo para cá aparentemente. Voltou para o mid. Eu até gostei de começar a trazer duas watts de suporte no começo. Eu acho que não passa muita falta. Eu fiz duas potes aqui. Antigamente era só potes de vida mesmo? Já como o Zenkabo está um pouco sem mana. Eu tenho o med ainda, mas eu queria usar o med quando eu fosse gank. Eu acho que é um pouco mais de riso. Eu acho que é um pouco mais de riso. Eu acho que é um pouco mais de riso. Tá muito sumido, ia ser muito agressivo para quem está sem vida. Matou? Se tu é puxada, minha princesa, seria com Deus. Ai, que mentira, que absurdo que ele conseguiu sair. Ele quer roubar, mano? Não, ele está meio sem mana para roubar. Se essa ult pega, hum, rapaz... Tá escondendo um charge de movimento? Só no Silvano mesmo, porque o Silvaninho é bom o attack speed nele, né? Para limpar o wave, para dar dano. Acho assim, eu não vejo sentido de fazer alguns gods e charges. Se bem que o movimento é roubado, mas enfim... Vou fechar a minha teba e trazer duas wards. Não tem mids a excitar. Agora é só você se divertir aí. Ele errou a excitar, F. Teleportou errado também, eu vi de longe, F. Vou dar uma guardada aqui para ele. Uma aqui. E uma aqui. Gunker ele não vai levar. Ah, ele pode levar, se o carro está pelo meio. O que você tem enquanto eu peço a minha pizza? Vou te entreter aí quando você fecha essa pista. Com a gameplay de suporte diferenciada aqui. Ah, rapaz. Gente de força coisa demais. Filhão do céu. Esqueça tudo, velho. Esqueça tudo, meu princesa. Esqueça tudo, velho. Ah, eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Espera para aquele jogo blasfemal. Está ligado? Joguinho de plataforma. forma Vai fudendo velho É boa ainda A gente não faz essa Gold nem fudendo né Ai cara, piorou a Gold do nada A gente fez a Gold? Eu acho que garantiu né A gente fez ou eles roubaram? A gente fez né? A gente fez Fizemos né Nice É a musica foi com Deus? Foi nada Onde é que eu broto uma Tuarte será? Onde tu quer? Meu XP Eu acho que você nasceu na Jamaica Não Não nasceu na Jamaica Seria maneiro eu acho Ah, como você vai errar o cara parado velho Um 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 Eu não sou o maior conhecedor da Jamaica Como é que ele dancou? Eu achei que eu tinha entrado antes do que ele Que sacanagem Gang por trás da torre que se foda Esse aí ficou puto Esse aí ficou muito puto Ele tá pingando em alguém nesse exato momento Tenho certeza que ele tá pingando em alguém Cadê o manequim? Eu não faço banho de manequim Você tá maluco? Bagulho Bagulho inútil pros Sylvanos Relaxa, pô Relaxa que seu pai tá aqui Oxi 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 Ele caiu igual merda E morreu Mano, ele caiu literalmente igual uma merda What the fuck What the fuck, véi? Caiu igual merda Ah, que mentira que sacou no que eu sou eu Vem cá Caiu de mau jeito Caiu de mau jeito é foda Caiu de mau jeito Toma no cu Caiu de mau jeito é se foda O que faz o próximo item? Mas eles são bravos, véi Cai, cai se tu fome Ah, rapariga Gente, até hoje Eu sou contra aquele movimento Do suporte Suparem a relíquia muito cedo O que vocês acham disso aí? Todo jogo que eu joguei Contra o suporte Que rushou a relíquia cedo Eu dei suporte de if, véi O bagulho é muito dinheiro investido, véi Pra fazer um bagulho que reduz o cooldown E um blink que dá slow, sei lá Eu detestei, véi Contra o partido hoje Eu joguei só um E foi meio cu A primeira parte que eu joguei hoje Porque Eu tava de jungle Mas eu não sabia o que era recuar na esquerda Na direita No caso que era a porra da Eu tô talutado? Não Volta? Ah, F Olha o puxas, rapaziada Tá uma corinha aqui, ó Toma o meu néctar da vida Ih, caralho Mas o gato tá maluco Ele morre? Suporte isso no sentido Você ganhou? No sentido que eu Consegui fazer mais defesa Consegui tankar muito mais com o cara Consegui pegar mais nível que ele Consequentemente Eu ainda não vi sentido Desse negócio de upar Heirica cedo A não ser quando é um shell upado Pra você Da Saída Da Da cage Do Jin A não ser quando você quer fazer uma De texto que ele levanta o cara Porque você quer dar peel Tá ligado? Esse tipo de coisa Agora eu passo a pouquinho Eu acho muito memes Não gostei E vocês sabem que eu sou meio suporte Então esqueça tudo Meu time Ai, velho Eu tentei Eu acho que ele levanta o cara Sai, 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 sai. Aí trava, não! Feed King, feed King. Não, não. Isso aqui é merda, velho. Ah, é uma merda. Volta, med. Pelo amor de Deus. Nunca duvidei do meu time. A cauda do meu time sempre é boa. Aí falta só um mini, mini, mini XP, velho. É um mini, mini, mini XP, tá ligado? Deu boa, deu boa pra caralho agora. Acabei de sair de partir do Silvanus. Tá de Silvanus. Eu peguei o Silvanus com o Altanatsu. Queria que eu alterasse o Execute dele com a 2 e com o Med. Crítico? Não. Ninguém de crítico, ninguém de crítico. Quem tá machucante é o Agni, né? Foi uma última. Volta. Ih, olha lá. Volta? Ah, e se fosse infinito pegava. Ah, e se fosse infinito. Isso aqui é tronco pra caralho. Sai. Nossa, mano. O cara é bom demais. Esqueça tudo. Olha o pill que eu tô dando nessa filha da puta. Ah, vai se foder, velho. Esqueça tudo. Sua senhora, velho. Quer fazer isso aqui? Só, mas eu não faço, não, velho. Tinha que ter vindo a rapaziada. Você faz pra você? Não faço nunca, velho. Só eu e ele. Eu não quero deixar o meu time mais tanque. Quero, já tá suficiente, né? Vai ter uma sombra for binding, que você foda. Vai ter uma sombra pra mim? É, eu acho que não precisa de mais. Precisa. Fazer mais aura. Tipo, soberania com a... Com a stone lá, com a heartwatch. Acho que é um pouco de overcap de aura. Eu diria. Ah, ele tava... Tá voltando. Ih, pegou nele, hein? Esqueça tudo. Filha, ah, 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 ah. Peguei um killzinho. Ah, mereci. Ai, vem cá. Vem cá. Vem cá, filho da puta. Ah, vai se foder, pô. Dá pra ir de good games? Ah, os hobbits, hein? Sem vergonha. Ah, vem cá. Vem cá. Vem cá com seu pai. Vem. Vem cá com seu pai. Vem. Vem, pessoal. Vem cá com seu pai. Vem. Vem, pessoal. Olha, esse banho é muito bom de vergonha. Credo. Vem cá. Ah, ele saiu do stone. Não é esse total. Para de morrer pra fonte. Sai. Detais, não. Deixa eu morrer. Não. Buceta. Eu joguei o jogo do suporte perfeito. Para os caras deixarem morrer no titã. Porra. Eu levei 1 em 400 da fonte. 1 em 800 da fênix. Não sei quantos do titã. Porra. Tá de saca com a minha cara? Barco de regroofo. Eu fiz Barco de regroofo esses dias. Mano, sabe o que? Eu não saio dessa faixa aqui, velho. De diamante 5 com 2.050 mmR. MMMR? Tomar no cu.